Coloca as imagens de novo daquele incidente, vou chamar assim em Santa Rita. Pessoal, depois que nós colocamos no ar, a nossa equipe, na ilha de edição, percebeu que o vídeo tem um áudio que chega a ser nítido. A câmera lá tem áudio também, não é só vídeo não, ela grava e também capta a imagem e som. Pô, pois bem, nós não vamos colocar o áudio por respeito a você, porque contém várias palavras de baixo calão. Agora, é nítido o momento em que o suspeito chega se dirigindo ao homem, ao cliente da loja e diz É rapaz, que história é se tu dizasse que queria ficar com a minha mulher? Só que com outros termos, tá? É... palavra mais... bem baixa. E aí eles discutem, enquanto eles discutem, a dona da loja que está atrás do balcão, pede calma ao homem que já entra com a arma em punho. E aí a arma dispara. Não se sabe se ele quis de fato disparar a arma, mas o que se sabe é que a arma disparou e atingiu a mulher. Porque a mulher não tinha nada a ver com a história. Pode ter sido um crime passional, mas que a vítima não tinha nada a ver com a briga dos dois. Tá bom? Então, repito, nós só não vamos colocar o áudio captado pela câmera de segurança, porque as palavras são bem baixas, são bem duras. A gente tem idosos, adultos, crianças assistindo que merecem o nosso respeito. Então, eu estou aqui traduzindo para um português audível as palavras que ele proferiu, algumas, né? Das palavras que ele proferiu contra esse homem, que ele pega alguma coisa, dá na cara, enfim, e acaba tirando e acertando a mulher, tá?